Esta é a CNN, a maior do mundo, líder em independência. CNN Money, apoio, Santander Investimentos, para todos os pontos de vista. Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 4 de abril. E este é o CNN Money. A partir de hoje, eu e a minha parceira Priscila Yasbeck vamos estar aqui todos os dias, de segunda a sexta, às 6h15 da manhã. Né, Priscila? É isso. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui com você e também com você aí de casa, abrindo as nossas manhãs para falar de economia. Então, vamos começar. Olha, o Flamengo perdeu o jogo e o governo perdeu o seu indicado para assumir a presidência do Conselho da Petrobras. Faltam apenas nove dias para a Assembleia Geral de Acionistas. E Rodolfo Landim, que é presidente do time carioca, avisou que não quer mais a cadeira. Adriano Pires, indicado para ser o CEO da companhia, enfrenta limites da lei das estatais. A grande pergunta é, a gestão da Petrobras está em cheque? Você vai ver ainda o erro da B3 que inflou os dados de investimentos estrangeiros divulgados pela Bolsa desde outubro de 2020. A falha foi considerada grosseira por analistas de mercado. Com a correção, o fluxo estrangeiro caiu de R$ 91 bilhões para R$ 64 bilhões no ano de 2022 até março. Ainda assim, o volume é um dos maiores já registrados desde o início da série histórica da B3. E é esse fluxo que vem para Bolsa e commodities que explicam a queda do dólar, que fechou em R$ 4,66 na sexta-feira, que é a mínima desde o começo da pandemia. E ainda, cresce a pressão internacional contra a Rússia e a França pede novas sanções econômicas. Isso depois de corpos terem sido encontrados em valas comuns nos arredores de Kiev e a Ucrânia classificar ações russas como crimes de guerra. Até já. Vamos começar o nosso CNN Money. Olha, entre a guerra e a inflação altíssima no mundo, os investidores estrangeiros escolheram o Brasil como um porto atraente. Nós temos empresas grandes ligadas a commodities, uma das maiores taxas de juros reais do mundo, faz sentido. A combinação desses fatores não é exatamente nova, mas o volume de dinheiro, esse sim é. Até sexta-feira, a conta passava de mais de R$ 90 bilhões. Só neste ano, como disse há pouco, a Priscila Iasbeck. Mas espera um pouquinho. Priscila, a B3 avisou que errou esse cálculo, minha cara. Olha, isso foi assunto de família até no fim de semana. Imagina no mercado. Explica para a gente o que aconteceu. Exatamente. Você falou ali R$ 90 bilhões e eu já... Epa, não é mais isso. Não é. Na minha é leitura de dados. E sem estes dados oficiais, vai ficando difícil montar os cenários para o Brasil. Na terça-feira, temos a venda de carros da Fena Brab, produção e venda na terça-feira. E na quarta-feira, o IGPDI de março, que é a inflação para o atacado. Portanto, esses são os principais dados. Na sexta, temos o IPCA de março, fonte de pressão para o Banco Central. Mas, de qualquer forma, estamos sem o Focus hoje para começar a semana. Aqui, ó. Continuando. Ah, sim. Continuando. Quinta-feira, produção agrícola. Na sexta-feira, o IPCA de março. E, na sexta-feira, pode acontecer do Banco Central conseguir publicar o que ficou faltando na semana passada. Dados sobre mercado de crédito, política fiscal e setor externo. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. E previsão para o IPCA de 1,3% em média, segundo os economistas. Vamos ver como fica. Já está passando dos dois dígitos e deve se manter assim. E a gente tem, então, aqui a agenda da semana internacional. Segunda e terça-feira, feriado na China. Então, as bolsas não abrem. A gente tem também esses PMIs, que são os índices de atividade da economia da zona do euro, Estados Unidos e China, com destaque para a zona do euro, para ver como que a guerra está afetando a economia na região e também em Estados Unidos, porque dependendo de como vierem esses dados, isso pode dar uma indicação se a inflação sobe mais ou menos, se a economia está forte ou não. Isso pode afetar juros, que acaba afetando os mercados no mundo todo. E a gente ainda tem aqui também, na quarta-feirata do Fed, que deve calibrar também expectativas para juros nos Estados Unidos. E aqui, na semana, os grandes destaques devem ser ainda guerra na Ucrânia e o lockdown na China, que chega à sua segunda etapa lá em Xangai, com 25 milhões de pessoas na cidade, uma boa parte delas confinadas por causa do avanço da Covid. Vamos ficando por aqui para a gente entregar logo o CNN Money, daqui a pouco vem o CNN Novo Dia com Rafael Colombo e estreia da Stephanie Alves como sua nova companheira. CNN, a maior do mundo, líder em independência. Tchau, que bom estar aqui com você, Priscila. Amanhã estamos de volta. Muito bom, obrigada. Obrigada a todos. Tchau, até. CNN Money.